Após ser o vencedor do paredão falso do BBB22, Arthur Aguiar entrou no quarto secreto do programa, onde está à espera de sua volta triunfal nesta quinta-sete de abril. O retorno de Arthur para a casa mais vigiada do Brasil está perto de acontecer. O brother já tem até horário definido para voltar. Arthur Aguiar retorna ao BBB22 às 13 horas, horário de Brasília. Além disso, os espectadores votaram para escolher como seria este retorno. O participante entrará vestido de coelhinhos, como anunciou Boninho em suas redes sociais nessa quarta. Já que Arthur Aguiar entrará fantasiado de coelhinhos da Páscoa, o indica separou alguns chocolates que estão em destaque na Páscoa. Então é isso aí galera, você que está chegando agora que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.